Opa! Caçante! Ganhamos! Quer trocar o pique? Não dá, não dá! Demorou muito, demorou, pô! Vou garantir sim nos faróis! Eu não tenho campeão, viado! Mas faros que você tem, ué! Pode ser Fiddle, pode dar Fiddle! Pode dar Fiddle, pode dar Fiddle! Pode dar Fiddle, pode dar Fiddle! Pode dar Fiddle! Fiddle! Ó! O eco! Já foi, pô! Ai, o eco era legal também! Vários mid, hein, mano! Caralho! E Caia tá mais pra frente ali! Legal! Sete copas? Não! Sete rosas! Parabéns por evoluir todos os dias e desejar isso pra todos nós! Você é um cara iluminado! Merece muita pica! Valeu, Racialzinho! Você também merece muita pica! É o mesmo patch pra todos os jungles? Se você escolher sim, sempre o verde! Pode fazer que é safe, tá ligado? Eu gosto, mano! Olha lá, o Recarim fez o azul, né? E é um Recarim de Flash! Salve mil, mano, Marquinho! Ô, viado! Vai ser escolar essa lane aqui, viu? É só você aceitar o early gamezinho, mano! Daqui a pouco aqui fica suave! Farma o que dá, tá ligado? Aceita! É bem de boa, velho! Jogar match aqui pra trás! Olha lá! Farma! Volta! É que eu tô com ódio, né? Tô agressivo! É, então! Tem que ter paciência! Geralmente tem uns caras que não tem paciência, só! Mas eu vou gankar nível 3 aí pra dar um caldo! Eu vou aí, deixa eu ajudar, mano! Pegou 3! Tô 2 ainda! Tá! Que que você tem? Que que você tem de skill? Tenho tudo! Tenho tudo! Não, pô! Qual era as skills, né, mano? Só aliviar, só! Ida! Você pegou? Nossa! Veio! Cara, se você tava com W, é o quê? Com W! Mano, eu vou nele de novo, velho! Não tenho nada! Falta muito? Dá pra tirar o flash dele! Isso, isso, tá bom já! Me dá mais um dano aqui, ó! Tá bom que eu vou tomar esse skill! Pronto, aliviei isso! Valeu, dog! E eu posso emendar a bot, que eu sei que a Gisele talvez tá sem spell! Não! Caralho, essa foi muito linda, né, galera? Foi muito lindo! Eu pinguei pro cara que o recarinha tá top! Ai, que boneco idiota! Fala! Fala! Fala, Marquinhos! O ganho é que eu aliviei, né, um pouco! Já foi útil, né, mano? Só tirar o flash! Mano, Cassius é muito roubado, velho! Vai tomar no cu esse boneco, cara! É muito forte, galera! Muito! Caralho! Ai, que susto! Não! 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 Não faz isso comigo, não! Não! Vai, sup! A próxima? Mano! Gostaria, mas tem que ser com o Dezica no bot, velho! Só que o Dezica não quer mais jogar bot! E aí, Marquinhos? E aí, Marquinhos? É, esse cara sai vivo não, pô! Esse cara tá morto! Ele, ele... Porra! Ó! Vai, não mata esse cara caçante, bota fé, velho! Mas eu vou com você até o final, mas... É mais fácil esse cara matar nós, velho! A não ser que você use! Isso, amigo! Isso, amigo! Você pegar no nível 6, deu tudo nosso! Você é um amigo! Ô, base! Tá bom! Todas as lendas que nós ganhou, deu boa! É isso! Gosto muito de música eletrônica! Me lembra quando usava loló? Loló não é vida não, viu, galera? Cuidado aí! Ai, me ajuda, Marquinhos! Me ajuda, Marquinhos! Ajuda, ajuda! Vem descer! Ele tá louco! Ele tá louco! Você matei ele! Ah, tá louco, rapá! Me ajuda o quê? Boa! Mano, olha a botlane entregando toda a vantagem que nós deu pra eles aí! Como que pode, né? Deixa eu ir lá! Ó, jogou bem! Nossa, eu ouvi daqui o grito! Bate aqui, Lúcio! Senão eu não consigo, velho! Você vai conseguir morrer! Não vai, Recarim! Mano, o cara tá jogando de flash pra Recarim aqui! Esperar dele, velho! Eu queria fazer isso aqui! Será que eu posso? Oh, oh, oh! Lichzão! Vai bater no dragão? Vai! Cara, brother, velho! Pegou? Pegou? Eu pego! Eu pego! Pode ir! Pode ir! Sem parar! Sem parar! Sem parar! Foda que eu não pego, velho! Cadê? Aqui que vem! 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 Você vai errar o dash! Não vai não! Vou ficar em cima da lanterna! Ae! God! Well played, amigo! E se a Arauto tá aí, Dor? Podemos ir! Podemos ir! Nossa, a música tá errada! Não tamo indo, não! Caralho, velho! Que música quente, velho! Esse é carinha louco! Esse é carinha louco! Ele é louco! Ele é louco! Eu pego outro aqui! Uta de maluco! Ah, não! Bora nele, bora nele, bora nele! Vai, velho! Você tem a ult de maluco! Tenho, tenho! Presta atenção! Mas você não quer tirar o ar, não? Não, não, não! Fica aí, fica aí! Eu tiro aqui! Ué! Não, o cara meteu o pé, pô! Ele sabe que eu tô aqui! Foi! Pode dar ele! Pode dar ele! Toma esse Double 30 aí, amigo! Mano, se ele uta, ele me mate! Se tivesse ult, ele me matava! Caralho, meu filho! É sem massagem, né, mano? Se eu expomar esse boneco, não ia pegar da ilha de hoje! Vem! Pra cá, pra cá, pra baixo, pra baixo! Dá bin no game quando acabar! Quando acabar! Isso! Aí cê cura! Isso! Ele tá sem ult, é só matar! Nossa! Dobinating! Opa! Parece que tem... Opa! Agora eu laguei, hein, mano! Cê lagou? Tô dando uma zagada faz tempo! Agora parou, na real, né, Marcio? Tá esquisito! Ó, velho, cê tá conseguindo ser solado pra Fiddle, Recarim! É sério, velho! Varus tá indo aí! O cara tá sendo solado por um Fiddle, velho! Eu mato esse Varus também, velho! Eu mato ele, tá de boa! Não tem ult? Nem eu tem! Pode crer! Demorou! Deu pra ouvir daí de novo? Eu, deu! Não! É porque esse... Quando eu dou esse gritinho, é porque o flash sempre dá certo! Quando eu tenho que fazer um flash difícil! Aí essa parede é muito grossa, velho! Mas toda vez que eu dou um gritinho, funciona! Não sei porquê! Quando cê grita pela parede grossa, dá um... Tem que dar um gritinho, né? É... Eu não sei porquê! Funciona, tá ligado? É mó brisa! Mato fã! Mais um teste pra vocês verem depois, galera, em casa! O Karim tá maluco! Não, ele já tá doidão! Ele já não sabe o que ele faz mais da vida dele, não, velho! Ele se desanimou, já! Ai, merda! Deu tempo dele me empurrar, velho! Caralho, mano! Cê tá com uma... Uma coisa que tá acontecendo! É o buff das vitórias agora, mano! É assim! Quando você começa a ganhar uma, o resto é só win, 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 win! Pode parar o LoL! Pra quem joga mais de 10 partidas de LoL no dia, é assim, mano! Cê pode começar perdendo duas, três, cinco! Mas depois que cê ganha uma, cê ganha todas! Não sei o que acontece, mas é The Snipe, mano! Acho que a Riot fica com dó, viu? Que cê perdeu várias, aí eles mandam uns caras bons pro seu time ruim, né? Aí tem que parar antes de... Aí tem que saber parar! Começar a perder! Ou vai até quando cansa, ou joga até perder, tá ligado? Capa do capa, mano! Eu jogo LoL no dia da Season 3, mano! E isso, pra mim, é um fato verídico, sem maldade, velho! É claro que a Riot não faz isso que eu acabei de falar, né, mano? Aí depois que cê expama várias, assim, mesmo perdendo, cê ganha uma, o resto é tudo vitória, velho! É a maior brisa! Olha o Recarim, coitado! Ele não sabe mal o que faz, velho! Tadinho, velho! Não tem o que ele fazer! Ele só vai! Tá dando uma salada aqui, velho! Deu o maior travadão agora! Deu o maior travadão, mas o ping nem mexeu, bota fé! É o jogo, se for! Olha lá, de novo! Deu o maior travadão! Nossa, mano! Acho que é o jogo mesmo, velho! Ah, o que aconteceu? Pô, base, mano! Tô com muito gold! Caralho, olha o jeito que nós tá matando esses caras, velho! Palhaçada, hein, aí! Tô em base, mano, que eu tô com 4k de gold, né, velho! Rafael, ele joga bem, ele tá jogando bem mesmo, velho! E... Bora! Cara, que lag estranho é esse, velho? Que tá dando, velho! Tá muito... Tá muito doido! É o LOL, velho! É o LOL, porque o ping não tá mexendo, velho! Não tá! Beleza! Mano... Esse cara tá vindo pra minha direção! Do nada voltou! Ele é louco, ele é louco! É um lag! Vou botar o aroto pra dançar, então! Nossa! Aqui também foi! Deu esse bug! Caralho! Mostrar o facão pro NA! Mano, e como é que os caras não deu o FF nesse joguinho aí? Consegue mandar live no finalzinho lá? Tentar com o link? Que eu vou ter que esperar o PC aqui pra ele não bugar! Ó! Não tô mexendo no computador! Computador! Ó! Calma! Aí, ó! Desbugou! Ah! Peguei MD5, pô! Tem MD5 sim, velho! Vambora! Estamos em MD5! Tchau!